Uma taça de vinho faz no seu corpo. Com cigarro, cigarro mais vinho. O vinho reduz os danos causados pelo tabagismo. Graças ao seu efeito relaxante, o vinho retorna os vasos sanguíneos danificados pelo tabaco à normalidade. Uma taça de vinho por dia equivale a uma hora de atividade física. Claro que o vinho não substitui a academia, mas tem um impacto semelhante. O que uma taça de vinho faz no seu corpo? O resveratrol tem quase o mesmo efeito no coração do que uma hora de exercício físico. O vinho previne as doenças das gengivas. Claro que você deve escovar os dentes todos os dias e visitar o dentista periodicamente. Mas o vinho também pode ajudar os polifenóis. Do vinho pode auxiliar suas gengivas a permanecerem saudáveis. O vinho previne as doenças cardiovasculares. O que uma taça de vinho faz no seu corpo? Mas esta propriedade do vinho funciona apenas quando bebida regularmente, em pequenas quantidades. Isso reduz o nível do colesterol ruim no sangue. Portanto, o vinho tinto previne o risco de insuficiência coronária. Fluxo sanguíneo normal e coágulo de sangue. O vinho tem um efeito anticoagulante e previne a formação de coágulos de sangue. Inclusive, se você bebê-lo, eventualmente terá um menor nível de fibronogênio. O fibronogênio torna o sangue espesso e pode provocar a formação de coágulos. O vinho protege do câncer oral. O resveratrol e a quercentina previnem a proliferação das células de câncer. Nesta parte do corpo. O que uma taça de vinho faz no seu corpo? Doença de Alzheimer. Alzheimer mais vinho. O vinho luta contra a doença de Alzheimer. Alzheimer. O resveratrol do vinho tinto tem um efeito neuroprotetor. e previne o desenvolvimento desta doença. problemas do sono, extremidades frias, pressão no peito, dor do coração. O vinho ajuda a tratar os sintomas de asterosclerose. Com asterosclerose, os vasos sanguíneos perdem sua capacidade de relaxar. Por causa da formação de óxido nítrico, o vinho tinto relaxa os vasos sanguíneos. O vinho regula a pressão sanguínea. Se você beber apenas um... A pressão sanguínea é reduzida. 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 E são bem conhecidos por sua luta contra os tumores cancerígenos. Além disso, o vinho tinto contém mais ferro que é importante para as pessoas com anemia. Bom amigos, se vocês gostaram, clique em gostei e se inscrevam. Sua inscrição vai me incentivar a manter o canal sempre ativo. Abraços e até o próximo vídeo.